o chique essa luz ea e que essa que é essa que é essa que é essa que essa minha há que é essa querido até você soraya essa minha prima maria do bairro a prima poxa como vota para pra Ah, Luiz Fernando, eu esqueci meu sapato, eu perdi lá naquela varandinha, vamos. Eu vim apresentar minha prima para vocês. Não é prima, é mentiroso, vamos conversar depois, Luiz Fernando, que raiva. Maria do bairro, apresento ela para todo mundo. É a nossa prima, Maria do bairro, ela não é linda, ela é linda. Boa noite para todos, vamos, Soraya, vamos. Ah, gente, isso não é legal, vamos, Luiz Fernando, eu tenho que voltar lá. Eu esqueci meu sapato naquela varandinha da bem, Maria. Vamos voltar lá, pessoal, porque isso não é legal, isso é coisa chata. A gente vai voltar lá, poxa vida, poxa, eu esqueci meu sapato naquela varandinha, você vai voltar? Eu vou, Maria, você acalma, já, já, achar bem. Eu não gosto de você, ah, que raiva, você fez isso para eu vir com a Maria, calma, Soraya. É, Soraya, o que é isso, madama, se quiser, sabe o que eu quero te dizer? Fala, diga, fomos, vamos, madama. Você é uma porca suja e uma morta de fome e você merece os tapas, vamos, vamos. Para com isso, gente, para, Soraya, com Maria, para com isso. É, Luiz Fernando, você trouxe a Soraya e a Maria de propósito, não foi? Para se divertir, não foi? Para se divertir, o que você ganha com isso? Está se divertindo um pouco. Deixa elas duas. Sua morta de fome, sua porca suja. Ah, ah, não faz isso comigo, madame. Morta de fome, porca suja. Eu te odeio. Madame, olha só o que você está causando com elas duas. Para, Maria, para, Soraya, para, Maria. Ela merece umas boas pomadas. Ela que merece. Toma, 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 toma. Ah, olha só o que ela fez com o meu vestido. Isso está muito engraçado. Luiz Fernando, você não presta, é, você não presta. Você está se divertindo mesmo um pouco. Ah, boa, boa. Luiz Fernando, para com essa palhaçada. Vamos ajudar a Soraya e a Maria. É. Maria, chega. Para com o teatro. Ela, ela me emburreceu. Vamos, Maria, chega. E, Soraya, venha para cá. Eu detesto. Eu vou te levar para casa. Não, ele que vai me levar. Luiz Fernando vai me levar. Não, você leva a Soraya que eu levo a Maria. O quê? Eu não vou com ele. Vai sim, eu vou levar a Maria do bairro para casa. Vamos, Maria. Ah, madame, se quiser depois, chega, Maria. Vamos. Está bem. Eu odeio a Maria do bairro. Essa porca. Porca suja, morta de fome. Que raiva do Luiz Fernando. Vamos para casa, Soraya. Então, vamos. Ai, que raiva. Esse Luiz Fernando não perde tempo. Essa foi engraçada. Você está rindo da minha cara, da desgraça, né? Você faz isso. Você merecia tomar boas pomadas da sua mãe e do seu pai. Eita, não fala assim. Você tem uma sorte. Você tem prazer de ter mãe e pai. E eu? Eu não tenho mãe nem pai. Ele daria tudo para ter meus pais. Estão bem. Você tem mãe e pai e faz essas palhaçadas. Você fica me emburrecendo. Desculpa, Maria. Eu estou muito chateada com você. Eu não sabia, Maria. Você me magoou. Você me trouxe para me passar em vergonha, não foi? A? Tá? Tá bom. Tá bom.